Hi there, I'm Leo and today I'm going to be talking about 23 synonyms of money in English. Olá, eu sou o Leo e hoje eu falarei sobre 23 sinônimos de dinheiro em inglês. Stick around! Dinheiro pode ter vários sinônimos em inglês, isso porque muitas palavras podem descrever dinheiro. Embora existam sinônimos de dinheiro também em outros idiomas, a língua inglesa contém mais sinônimos para esse assunto devido a sua vastidão. Mas hoje veremos somente 23. Sem mais delongas, let's get started! Offering, a contribution especially of money to a church. Aquele dinheiro destinado à igreja que chamamos de oferta. Church should have been getting double the tides and offering... Donation, something that is given to a charity, especially a sum of money. Aquela doação em dinheiro destinada a alguém ou alguma entidade. $25 one-time donation. I'm going to make a donation. Dowry, money brought by a bride to her husband on their marriage. A gente não ouve falar muito, mas com certeza ainda existe essa tradição familiar, principalmente no interior. A moça é oferecida em casamento com um dote de dinheiro ou propriedades. Alimony, financial support that a person is ordered by a court to give to their spouse during separation or following divorce. É um suporte financeiro definido pela justiça após um divórcio. Pensão alimentícia. A refusal to pay alimony is a jailable offense, Fletch. We'd pay that kind of support an alimony if we went to court. We're having to pay alimony to this guy! Debt. Money that is owed or due. Aquele dinheiro que você deve. Debit. Atenção para a pronúncia. Não pronuncie a letra B. Debt. Debt. A debt you have to pay. You have quite a bit of debt. Truth is, I have a debt to repay. A debt. Parecido com o português, né? Taxas e impostos Fine Fine não quer dizer só legal Também como substantivo pode ser multa Aquela imposta como pena por uma infração Parecido com o nosso também, né? Pensão, reforma, aposentadoria Ransom A sum of money or other payment demanded or paid for the release of a prisoner Quando alguém é sequestrado, os sequestradores pedem um resgate, recompensa Allowance Money given to someone usually on a regular basis in order to help them pay for the things that they need Esse é aquele dinheirinho que se dá para os filhos que se comportam, né? Mesada Loan A sum of money that is borrowed and is expected to be paid back with interest O empréstimo bancário normalmente é cobrado juros I need this line Please just leave I need to ask you for a loan I guess a college professor doesn't need a loan Withdraw To remove money from a bank account Retirada Então se você vai ao banco fazer uma retirada, já se entende que é de dinheiro Inclusive essa opção está nos ATMs Withdraw all your money and hide it People will withdraw their money Salary A fixed amount of money agreed every year as paid for an employee É igual ao nosso, né? Salário Normalmente nos Estados Unidos é acordado por ano Name your salary And with your salary plus my salary Wages The money earned by an employee Especially when paid for the hours worked Pode ser até sinônimo de salário Mas é mais usado para salário pago por hora Inclusive para dizer salário mínimo Você usa minimum wage E não salary Not to mention lost wages for my old job Arbush collectors make good wages That's three months wages Refund Pay back money typically to a customer Who is not satisfied with goods or services bought Quando você não está satisfeito com a sua compra Ou não entregaram o que deveriam Você pede um reembolso Refund I'd like a refund I'll refund your money I could refund my refund request Tip To give someone a small amount of money In addition to what you owe for a service Essa é uma prática bem comum nos Estados Unidos Gorjeta She never gets her tip If you want her to leave, just tip her Bribe To give money to someone so that they will help you by doing something dishonest or illegal Aqui então é suborno, propina Bail A sum of money exchanged for the release of an arrested person as a guarantee of that person's appearance for trial É a chamada fiança, calção, quando a justiça estabelece um valor como garantia para que o preço se apresente no dia do julgamento Bail is denied You made bail You made bail Toal A charge payable for permission to use a particular bridge or road Pois é, é aquele valor cobrado para que possamos rodar em estradas decentes Pedágio A toll booth I hate these things And all those toll booths It should be a toll Fee A payment made to a professional person or to a professional or public body in exchange for advice or services São aquelas tarifas, cotas que pagamos nos serviços públicos, cartórios, DETRAN, etc A referral fee Surcharge, fine Cancellation fee Insurance, delivery fee, twine fee, folding fee Tuition A sum of money charged for teaching or instruction by a school, college or university Mensalidade escolar Para educação em geral It's a living but it's not tuition, your tuition is pretty steep To pay your ridiculous tuition 37 years of tuition Tuition for fashion school Mortgage The term mortgage refers to a loan used to purchase or maintain a home, land or other types of real estate É a famosa hipoteca É muito comum nos Estados Unidos, onde a família pega o dinheiro do banco, a juros, para comprar uma propriedade ou penhorar parte de algo que já tem para levantar fundos E aqui também atenção para a pronúncia E aqui também atenção para a pronúncia Não pronuncia o T Mortgage 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 College tuition No mortgage, no family Second mortgage Ah, e estava me esquecendo da tarifa de ônibus, metrô, trem, táxi, Uber, etc Fare The money a passenger on public transportation has to pay Tarifa, passagem, bilhete, etc Uber search fare is 12.5 I have fare on late nights Pantyhose if I can't buy Listen, I'll pay as fare Fine Do you have the fare? Ok, guys, that's all for today Com esse foram 23 termos usados para dinheiro em inglês Se lembrarem de mais algum, deixem nos comentários Não esqueçam de se inscrever se ainda não o fizeram Se gostaram, deixem aquele like de sempre, que é muito importante para o canal Vejo vocês no próximo vídeo I'll see you next time Stay safe